Hoje é o dia que eu irei desafiar meus limites Eu irei lutar contra o homem mais forte do mundo E aí, vocês acham que eu vou ser capaz de vencer? Então assiste o vídeo até o final e veja o resultado dessa batalha Bom rapaziada, mais um dia de One Piece Y Olha a minha pose de espadachim Bom, é mais um dia aqui de One Piece Y e eu quero cometer atrocidades Como assim? Hoje é o dia que eu quero lutar contra o homem mais forte do mundo Mas pra isso eu tenho que me preparar Aqui eu tenho seis fragmentos haki Eu preciso de mais dois pra tá fazendo o haki da observação avançada Ou seja, eu tenho que derrotar mais um Luffy ou alguém que use haki Então a minha jornada vai ser em busca primeiramente de um cartaz de procurado De alguém que tenha haki, de preferência Luffy Bom, aqui tem o Lau Eu não sei se o Lau dropa haki, então vou deixar pra cá Aqui tem o Sanji, só que esse Sanji não dropa haki E outro marco que é bem importante Tem o Reining, eu posso derrotar esse Reining, né? Pô, eu acho que vai ser bem easy derrotar ele Ativa meu poder e vamos pra cima do Reining Toma o Reining Cara, eu acho que vai ser bem tranquilo derrotar esse Reining Então vai andar bem real Primeiramente eu preciso enxergar ele, né? Ele quase não me dá dano Cara, eu vou tirar essa minha forma que não vai ajudar muito Pô, acho que pra lutar contra o Reining vai ser melhor o Easy Diablo Jump Eu não mando ele pra longe Então toma o Reining Arrê É rapaziada, eu acho que assim vai ser bem mais fácil lutar contra ele mesmo Nossa, eu peguei ele aqui no combo que ele não me acerta Ih, rapaz, ele me acertou uma vez só porque eu falei Tá, eu acho que ele não vai me acertar mais nenhuma vez não O Reining tá quase indo de boa noite Vai Ah, toma Falou o Reining Ih, me deu três fragmentos, galera É mais do que o suficiente, cara Eu precisava de dois fragmentos, agora eu tenho três Agora eu pego isso e vou fazer o haki Da observação avançado, rapaziada Olha aqui, avançado Toma E se liga, eu vou ficar com muita vida Toma, galera Então, eu tenho que regenerar a minha vida Rapaziada, por algum motivo a minha vida não veio Mas eu vou ficar avançado Bom, fazer o que? Eu tô meio bugado, né? Ah, falando nisso, eu vou me dar só um upgrade Porque eu dando esse upgrade, galera Eu vou pegar algo bem interessante esse pá, hein? Deixa eu ver aqui também, eu vou pegar dinheiro Que eu acho que vai ser útil Porque eu sou Skypie, né? Então eu posso pegar algo pra minha raça Quando eu chegar no level 40, velho Ai, aqui, deve ter dropado Vamos ver se eu peguei Aqui, peguei, rapaziada Vamos ver, eu vou pegar mais essas coisas aqui Eu precisava muito de... Oh, capa de Yoko, velho Agora são Yoko, velho Vou guardar essas coisas aqui Eu ia comprar mais baú de puta Mas eu vou deixar Porque agora eu virei um Yoko Se liga, tropa Eu já derrotei o Barba Negra, né? Posso ser considerado um Se liga agora, essa é a skill Ó Toma E agora eu vou, galera Isso Tá, eu tô com capa de Yoko Mas ainda não sou Yoko Pra eu virar um Yoko Eu acho que eu tenho que derrotar Um Yoko oficial Ou seja Hoje eu vou lutar contra o homem mais forte do mundo O Barba Branca É, rapaziada Vai ser uma luta complicada Agora que tá de dia Eu posso lutar contra ele, né? Ai, vamos lutar contra o Barba Branca O homem mais forte do mundo Se eu ganhar Eu vou virar literalmente um Yoko Então, bom Solta ele Meu Deus Olha o tamanho desse cara Ativa os poderes E bora pro fight Calma Cai Vamos pro fight Beleza Toma Rapaziada Tem que tomar cuidado Com esse tsunami aqui Tá, ainda tô no meu haki Calma Toma cuidado Porque eu tô no meu haki Mas ele tem 25 mil de vida E ele dá muito dano Ui Calma Nossa, ele dá muito dano Nossa, olha que miserável Dá muito dano Rapaziada Eu vou ter que depender muito do regen Do meu chapéu de palha, hein? Caraca, velho Já peguei aqui a habilidade espadachim, mano Vamos pra lar Tá, tem que tomar cuidado, rapaziada Se eu estiver quase morrendo, velho Já vou pra longe Mas ele vai ser muito forte Se eu morrer aqui, velho Toma Tá, peguei ele no meu poder Ui Ai Caraca, ele é doido Esse homem é maluco Eu vou ter que ativar minha super forma Falou tá contra ele Eu vou ter que ativar minha super forma Eu achei que não ia dar Mas eu vou ter que ativar minha super forma Bom, eu vou ter que ir transformado Ai, vamos Cadê? Ah, o triste é que eu vou ficar mandando esse cara pra longe, velho Tá, passa pelo tsunami Aproveitar que eu tô assim Não tô tomando dano Cadê ele? Sobe, miserável Nossa, eu tô acabando com o Barba Branca, velho Mas ele também pode estar acabando comigo Ai Ai, 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 ai Venha, miserável Toma Nossa, agora eu tô soltando tantos ataques nele, velho Bom, mano, tô na sequência de ataques Mas esse tsunami dele que arrebenta, né, velho Tá Ai, ai, ai Nossa, 90 de vida Cara, ele tá quase acabando comigo várias vezes, mano Ó lá, ele vai tomar dois Ele vai tomar dois Ele vai tomar dois Tomou Eu tomo o terceiro Ai, aperante, meu hacke do ré Mano, eu só tô batendo Não tô nem vendo aonde Meu Deus Ai, ele caiu no buraco Ué, aqui é perfeito Ele caiu no buraco Tá, aqui pode ser ou perfeito Ou ridículo Eu acho que aqui vai ser ridículo Nossa Não, galera Eu acho que aqui eu vou de boa noite Se eu continuar buscando aqui, hein Ih, rapaz Ela vem do tsunami É, galera Tô sem minha forma Agora vai ser um tanto quanto difícil De eu derrotar esse ser Toma Olha lá Ele vai tomar uma granão Tomou Toma Nem muito forte, galera Vai um pouco aí Eita Meu Deus do céu Tsunami de novo Corre no tsunami Ai, ai O tsunami vai me fechar Fugi Ufa Mas eu tô ficando com os efeitos Pô, eu tô ficando com os efeitos Então Venha Seu velho imundo Eu vou acabar com você Nossa, eu tô acabando com esse velho Tô acabando Ai Velho Tá Aqui já deu Aqui já deu Foge o escape Foge o escape Ai Tô com o modo fúria Ah Agora eu fiquei grandão Então Caia perante Meu haki do rei Galera Eu quase caí Perante o poder Desse homem Meu Deus do céu Velho Beleza Falou Falou Barba branca Falou Barba branca Ai 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 Vai 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 Eu derrotei O homem Mais Forte Do mundo Rapaziada Agora sim Eu tô levando a sério O título de Yonkou Caraca Moleque Que loucura Velho O que ele me deu Ele me deu 32 Beles Ele deve ter dado mais belo acumulado Só que eu perdi Durante essa confusão Toda Cara Foi insano lutar contra ele Uma das lutas mais difíceis Da minha vida Eu acho que contra o Barba Negra Foi mais difícil Pra mandar real Mas Barba Branca Foi treta Eu já derrotei Dois Yonkous Então ao total Falta Big Mom Shanks E Kaido E também falta o Roger Pra me tornar o rei desesperado Eu peguei Abicento Uh Vamos ver se ela tem ataque Tum Eu peguei Abicento Velho Caraca Que arma da hora Eu tô tomando dano do que Não sei né Mas Que arma da hora Velho Eu vou juntar todo o meu dinheiro E vou abrir mais um baú de fruta Ao total Tenho quase dois packs Eu acho que eu vou abrir um de ouro Tem mais aqui E eu preciso achar um vendedor Uh Sabe o que eu posso fazer também? Trocar de família Porque eu não tô com uma família boa Já pensou pegar a família de Omihau? Que vai ser bem interessante O problema é que eu só tenho 27 esmeraldas Que eu tô vendo Eu tô sem esmeralda Eu vou ter que abrir coisas Pra pegar esmeralda Eu só tenho esse Então eu não vou pegar muito minério Bem que eu acho que um só Já é o suficiente É o suficiente pra trocar de família Vamos ver aqui Uh É 60 Cara Poxa velho Eu achei que eu tinha mais esmeralda Pô O que eu percebi Foi que eu perdi meu Diablo Jump Então eu vou ver se eu consigo ver outro Sandy por aqui Vou pegar outro Diablo Jump É um modo mó útil Velho Mas pelo visto eu não tenho não Ali tinha um Sandy Né Ah Ali tem um Sandy Espero que aquele Sandy Me dê o Diablo Jump Pronto Peguei o Sandy Vamos ver Mas eu acho que esse vendedor não vende chave não É ele não vende chave Droga Tem que achar o vendedor raiz Mas antes eu vou lutar contra o Sandy Pra ver se eu pego o Diablo Jump E vamos Sandy Você não tem quase nada de vida Vai Me dá logo Isso Ativa seu Diablo Jump E me dá logo Vai É Não dropou galera Droga Pô Porque finalmente eu achei o vendedor Cara Vai Chave D4 Ai Para de fugir de mim Aí sobrou 22 22 não dá né Não 28 Droga Vai ter que vir uma fruta muito boa Véi Vamos lá Vem a Gomu Gomu no Mi É Mano Vou jogar isso aqui fora Véi Tá Joguei aquilo dali fora Eu só tenho que ir em busca agora No meu Diablo Jump Porque eu não tenho mais modo Véi Pelo menos eu lutei contra o homem mais forte do mundo Preciso achar o cartaz do Kaido E minha próxima batalha vai ser contra ele E a Big Mom Caraca Mano É Minha jornada Tá cada vez mais difícil de se concluir E aí Tchau, tchau.